Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que você consegue excluir uma segunda partição do seu computador que está com outro sistema operacional. Então se você tem aí dual boot no seu computador e você quer excluir esses boots, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você faz isso de maneira fácil, rápida e bem prática. Mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão seja menos e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Muito bem pessoal, então pra gente poder remover o dual boot aqui no Windows, o que a gente vai fazer? Você vai acessar aqui alguma pasta no seu gerenciador de arquivos e você vai vir aqui, olha, do lado onde você vai vir aqui, ó, este computador. Tá? E aqui, olha, em este computador, você vai clicar com o botão direito e vir na opção gerenciar. Aqui em gerenciar, nós vamos acessar a opção, olha, gerenciamento de disco. Acessou a opção gerenciamento de disco, vai aparecer aqui pra você todas as suas partições, né? No caso aqui no meu computador, eu tava com o Windows 11 e o Windows 10 aqui no meu disco B, tá? Então você tem que saber qual partição está o seu sistema, tá? O meu está aqui. Quando você fizer esse processo, tudo que estiver lá naquela partição que você quer excluir, vai ser excluído junto. Então se você quiser fazer um backup, faça um backup antes, salve tudo que você tem lá, porque tudo vai ser perdido, tá? Quando você encontrar a partição, né, que está com o sistema adicional aí no seu computador, você vai fazer o quê? Você vai clicar com o botão direito nela e vai vir aqui dentro das opções formatar ou excluir volume, tá? Qualquer uma dessas duas opções vai funcionar. No meu caso aqui eu vou clicar em excluir volumes. Ele avisa, né, que a exclusão vai apagar tudo. Eu vou concordar e clicar aqui sim. E agora ele está aqui como espaço não alocado. Eu tenho que fazer o quê agora? Pegar esse espaço que agora está vazio e jogar ele aqui pro meu disco D, né, pra voltar memória pro meu disco D. Então como que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito no meu disco D. Vou, dentro da opção, olha, estender volumes. Clique em avançar. Tenho aqui mais ou menos 80 GB, né, que eu quero passar pra esse meu disco. Deixo selecionado, clique em avançar e clique em concluir. Olha só, muito bem, aquela partição já foi excluída, tudo que estava nela foi excluído. Só que mesmo assim pode ser que aconteça que quando você reiniciar o seu computador, ainda apareça lá nas opções de inicialização o sistema operacional antigo, né, o sistema operacional que você excluiu. Pra poder remover ele de fato, nós vamos fazer o seguinte. Você vai apertar as teclas Windows R do seu teclado pra abrir aqui o executar. E você vai digitar esse comando, que é o msconfig, tá? Adicionou ele, você vai clicar em OK. Ele vai aparecer essa janelinha aqui pra você, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos acessar aqui, ó, inicialização do sistema. E se tiver aqui, ó, aparecendo um outro sistema operacional, no meu caso ele não está aparecendo. Mas onde você estiver aparecendo, é só você clicar e vir na opção excluir, tá? No meu caso aqui ele já foi excluído, já sumiu, não teve nenhum problema. Mas o de vocês pode ser que ele fique ainda aqui algum resíduo dele. Então você faz essa exclusão. Fez isso, você vai reiniciar o seu computador e aí ele já vai estar livre do dual boot. Ele vai estar aí apenas com o sistema operacional só, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não te curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixa um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. E aí